Muito bem, são 11 horas e 54 minutos na capital amazonense, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência, nós vamos trazer para você agora destaque de polícia, neste caso direto da zona norte da capital, lá no sexto distrito integrado de polícia, uma grande quantidade de drogas foi aprendido e os detalhes a gente acompanha na tela, a partir de agora, Roberta Cunha. Olá Amaral, Ítalo Rafael da Silva, de 23 anos, foi preso por volta de 1h20 da madrugada de hoje, dentro de um apartamento na rua Colinas, no Novo Aleixo, zona norte da cidade. No local, a polícia apreendeu vários objetos que ele usava para a fabricação de drogas, como balança de precisão, solução para bateria, rejunte e 232 trouxinhas de drogas, além de poções de oxi. Rafael contou à polícia que o apartamento seria de um colega que acabou fugindo do local, quando percebeu a presença da polícia. Rafael já tinha passagem pela polícia e já havia sido preso em 2013 pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Agora ele será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberto Acunha. As primeiras informações de polícia são 11 horas e 55 minutos, mais um caso que é solucionado e tirado de circulação pela equipe do 6º Distrito Integrado de Polícia. Um traficante que vai responder agora por tráfico de drogas e que fazia a distribuição dos entorpecentes naquela área da cidade, Márcia Lasmar. Olha só o trabalho que faz a polícia e principalmente o trabalho que faz a comunidade denunciando casos como esse e ajudando a tirar de circulação o covarde. Porque agora tem medo de mostrar o rosto, tem medo de aparecer na televisão porque a comunidade vai saber quem ele é e o que ele praticava. Porque na hora que pega o dinheiro do entorpecente aí quer pagar de bacana. Na hora que pega o dinheiro do ilícito, da droga, quer pagar de playboy, quer pagar de carro novo, carro do ano, quer pagar de restaurante fino e tudo mais com dinheiro de entorpecente. Agora ele quer se esconder, Marcinha. É, na hora que vai preso não quer mais mostrar a cara, na hora que é pra comprar as coisas lá com dinheiro ilegal, aí mostra o rosto e dá pinta. Mas não é assim não, a polícia foi lá e prendeu. E é importante a comunidade ligar pro 181. A gente sai daí do 6º DIP e vai lá pra Praça 14, onde na tarde de ontem a equipe da Força Tática prendeu dois homens identificados. Um como Igor Augusto Rodrigues da Silva e o outro Glecinho Gonçalves. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de droga, minha gente, muita droga. 81 trouxinhas de cocaína, 52 trouxinhas de pasta base de cocaína e ainda 17 trouxinhas de maconha. Deixa a imagem deles parada aí, deixa a imagem deles parada aí que é pra população saber. Saber direitinho a cara dos dois. Olha você que tá aí do outro lado, olha só aqui a cara deles, ó. Esses dois aqui foram presos na Praça 14 traficando. Traficantes, eles são traficantes. Eles foram conduzidos pro primeiro DIP e serão tomadas as providências cabíveis. Prisão em flagrante e vai baixar pra cadeia pública, meu amor. Não tem mais jeito não pra você. Olha aqui a droga, olha a droga, olha o revólver com a numeração raspada. Olha aqui, ó, os dois. Tem vergonha não, esses dois aqui, Amaral Augusto. Esses dois aqui não querem esconder a cara não. Não, esses aqui, eles não têm vergonha de mostrar que foram presos. Olha mesmo, me dá uma encarada. Presta atenção aqui, ó. Dá uma encarada. Eu queria ver andar com a cara assim, limpa, olhando fixamente aí pro vídeo, olhando pra todo mundo. Honesto, correto, andando na linha, não anda não. As imagens foram cedidas pela polícia e a gente traz pra você aí o rosto dos dois traficantes lá da Praça 14 que foram presos. É importante. Atenção você que tá aí do outro lado e que sabe que naquele beco perto da sua casa, naquele vizinho lá que não para a movimentação durante a noite, tem tráfico de drogas? Tem? Então denuncie. 181. Amaral, tem mais notícia aí pra você. Aí são 11 horas e 58 minutos, Amaral. El Diablo é o nome dele. El Diablo. Marque bem esse nome. Esse colombiano, meu amigo, não é mole, não. Ele foi preso em flagrante quando estava em uma lancha com destino a São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. E com ele, pasme, pasme, porque a droga dá dinheiro pra essa gente. E não é pouco dinheiro sujo, não. Pelo menos 307 mil dólares americanos. O que passa, chega quase a 800 mil reais. Olhe só as imagens que foram cedidas pra equipe do programa da comunidade. No momento em que o dinheiro é apreendido, estava dentro dessa mochila. É muito dinheiro, é dinheiro sujo e que nos traz agora uma informação importante que serve de subsídio para a polícia. Este homem estava em uma rota contrária. Ele estava com destino a São Gabriel da Cachoeira, o que faz a gente entender que enquanto a rota opera do Solimões, lá do Alto Solimões para a capital e faz a distribuição da droga a partir de Manaus, o dinheiro retorna pela fronteira de São Gabriel da Cachoeira. Afinal de contas, o El Diablo estava retornando para a Colômbia pela fronteira de São Gabriel. Olha só a vulnerabilidade. Ninguém atenta muito para essa rota. Ele estava... O que é, diretor? O que é que é? Por tráfico de drogas. Estava respondendo em liberdade por tráfico de drogas o El Diablo, que estava com nada mais, nada menos do que 307 mil dólares. Meu companheiro, é muita grana. Grana da venda de lícito, da venda de droga, na venda de entorpecente. Volto a dizer, a rota que opera o transporte da droga vem lá do Alto Solimões para Manaus, que tem na capital um centro de distribuição. Aqui o dinheiro é arrecadado. E se descobre, portanto, que boa parte desse dinheiro retorna para os cartéis colombianos que operam tráfico de drogas por meio do Rio Negro. E foi no Rio Negro que ele foi encontrado com essa grande quantidade de dinheiro e ainda tinha uma boa quantidade de droga, Marcelo Asmar. Amaral, para ele a casa caiu. A casa caiu para o El Diablo. Não tem mais conversa fiada, não. E agora eu fico achando impressionante o cabra já responder por tráfico de entorpecente e daí insistir e continuar nessa vida bandida. Para ele acabou. São 12 horas e um minutinho. Deixa eu contar essa história para você. Não, Amaral. Não, 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 não. O El Diablo, Marcelo Asmar, ele respondia em liberdade há dois meses por tráfico de drogas. É isso que eu não consigo entender. Não me passa, não consigo passar aqui pela garganta por esse nozinho que eu tenho aqui. Não passa de jeito nenhum. Respondi em liberdade há dois meses porque com ele foram apreendidos... Vou te dar uma chance aí, Marcelo Asmar. Chuta aí. Sete gramas, setecentos gramas, sete quilos. Um quilo, dois quilos, três quilos. Vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui comigo, Carlinhos, rapidamente. Vem aqui comigo. Destrava a tua câmera. Vamos aqui com o Franklin. Vira aqui, Franklin. Chuta aí. Quantos quilos, na sua opinião, foram apreendidos com ele? Não tenho ideia. Cem quilos. Cem quilos? Ixi, tá fraco. Tu correu, tu correu pra trazer. Vamos lá, então. Eu vou te dar mais uma chance aqui. Sete. Pensa no número sete. Setecentos quilos, mano. Bingo! Vou nem falar essa palavra aqui. O Franklin acertou. Marcelo Asmar, não dá pra engolir uma situação como essa. Não dá pra engolir. Com ele foram apreendidos, da última vez em que ele foi detido e preso por tráfico internacional de drogas, 700 quilos de cocaína. Cocaína, droga operada pelos cartéis colombianos que fazem da fronteira uma parte muito fácil na entrada do entorpecente que chega a capital e daqui é distribuído. Com ele foram apreendidos 700 quilos de cocaína. Dois meses depois ele está livre feito um passarinho. Livre feito o Bintivi e a Sabiá que todos os dias cantam aqui próximos ao estúdio da TV em Tempo. Dá pra entender uma coisa dessas, Márcia? Não dá pra entender, Amaral. A gente mais uma vez discute aí a nossa legislação. Sabe o que é? A gente precisa participar desse poder legislativo. A gente precisa entender direitinho pra que servem os nossos deputados federais e os nossos senadores. Justamente pra isso, pra tentar colocar mais rigor, mais rigor nessa legislação que solta um traficante desse internacional, tráfico internacional de entorpecente em dois meses, depois de ser apreendido quase uma tonelada. Vejam você, 700 quilos de cocaína. Mais uma vez, é claro que ele vai incidir de novo. Ele ficou dois meses só. O que são dois meses, né? E tá aí, ó. Foi preso de novo com 300 mil dólares. Quase um milhão de reais aí quando a gente faz a conversão. Tá preso. Tá mais uma vez preso. Vamos ver se dessa vez a Amaral Augusta reflete. Pensa direitinho e sai dessa vida bandida. São 12 horas e 3 minutinhos. Amaral. Marcelo Asmar, o El Diablo carregava a droga dele em malas. Tinha pelo menos 800 mil reais guardados em uma mala preta com destino a São Gabriel da Cachoeira. Mas tem aqueles que não têm o mesmo poder de fogo. E que acabam transportando a droga ou escondendo o entorpecente em dispositivos menores, às vezes improvisados. Tinha de achocolatado. Aquela mesma latinha lá que você usa o chocolate pra fazer o leite da casa. Sejamos francos, a latinha de... Quando você fala achocolatado, é Nescau. Latinha de Nescau. É, porque me deram uma dica aqui que não era pra eu falar uma palavra. Fala, não tem problema não. Aquela latinha lá que você compra no supermercado, coloca lá que vem com chocolate pra você fazer o leite dos filhos. Pois é, o Marcelo Augusto Gaio de Oliveira, de 22 anos, foi abordado pela polícia. Ele foi abordado pela polícia lá na Cidade Nova. Preste atenção, na rua 146 da área verde da Cidade Nova. E ele tinha escondido no mato uma latinha. A dita cuja latinha. Onde dentro havia aproximadamente 215 trouxinhas de substância entorpecente. 215 trouxinhas. Vejam só você que ele pegava a latinha. Inocente, uma latinha inocente, que passaria despercebida, diga, Amaral. Permita-me atrapalhar um pouco o seu comentário, mas o Marcelo Augusto só pode ser mágico. Porque ele conseguia colocar toda essa quantidade de droga em uma latinha de Nescau. Empurrava bem, Amaral. Ô, Ricardinho, o que o Marcelo Augusto é, hein? Ricardinho. O Ricardinho tá dormindo. O Ricardinho chegou em formação. O que que é, Ricardinho? Faz uma mágica aí, meu irmão. Ele fez. Só pode. Ele fez uma mágica, Amaral, porque ele escondeu. Ele conseguiu esconder essas 215 trouxinhas dentro de uma lata de ar chocolatado. Mas a polícia chegou na hora. Chegou na hora e pegou o Marcelo. Pegou o Marcelo e agora ele tá no 15º DIP. Ele foi encaminhado pro 15º DIP e depois ele vai pro Casarão. Onde é que ele vai? Pra penitenciária. Foi pra cadeia pública. Raimundo Vidal pessoa. 12 horas e 6 minutos, Amaral. Quero comentar algo aqui importante no momento em que a gente traz aqui a informação de tanta gente presa por tráfico de drogas. E aí aumenta a responsabilidade do Estado brasileiro quanto a reabilitação. O problema é que tanto o camarada que é preso com trouxinhas de entorpecente, fazendo aquilo que a gente chama de tráfico doméstico de drogas, vai pro mesmo lugar que o colombiano que opera o narcotráfico internacional. Tem como reabilitar um cidadão desse? Não tem. É um problema sério. A gente não pode simplesmente ficar superlotando as unidades trisionais sem fazer uma distinção daquele que pode ser reabilitado e daquele que não tem condições alguma. E daí demanda investimento. E investimento federal mais uma vez. Essas pessoas podem e devem ser reabilitadas. Mas isso só vai ser feito no momento em que o governo olhar com a devida preocupação para quem vive hoje e é vítima do tráfico de drogas. 12 e 7, Marcia Lasmar. É vítima do tráfico de drogas e precisa urgentemente que seja modificada essa situação que a gente vive no nosso sistema carcerário. Precisa, Amaral. Precisa porque tem gente que não tem condições de voltar pra sociedade. E essas pessoas precisam trabalhar o resto da vida aí pra sustentar quem tá lá preso também. Eu sou muito favorável a isso. Tem que se fazer uma modificação geral no nosso tipo de execução penal. Agora olha só, eu vou trazer outra notícia pra você. São 12 horas e 7 minutinhos. Um homem, um homem ainda não identificado, foi morto na madrugada de hoje, na madrugada de quinta-feira, na estrada do Marapatá, bairro Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus. O corpo foi achado com diversas perfurações de arma de fogo. O Instituto Médico Legal diz aí, faz uma preliminar aí do laudo, que o homem tem aí entre 26, 25 e 30 anos de idade. E de acordo com informações do IML, a vítima tinha diversas tatuagens pelo corpo, que vai facilitar a identificação aí dessa vítima, desse homicídio. O corpo foi encontrado aí nessa madrugada e a gente traz mais uma hora da manhã, pelo menos, né? Nessa quinta-feira a gente traz mais uma notícia aí de execução, porque vários tiros, vejam você, vários tiros esse corpo tinha, que foi encontrado no Distrito Industrial aí, que é um local aí que outros corpos já foram encontrados e possivelmente aí é um local de desova. E possivelmente aí, olha, também teve uma lesão crâniana, foi levar uma pancada na cabeça e quebrou. Você que tá aí com um parente, infelizmente, desaparecido, ou se você já viu essa camisa, essa pessoa vestida com essa camisa e com essa bermuda, vá ao IML, porque o corpo, até o momento, não foi identificado. Ele tem tatuado aí no braço uma santa, viu? E nas costas, a palavra Maria Amaral. Trazer também ainda um alerta em relação a este caso, porque nesta semana nós mostramos aqui a prisão de três homens, envolvidos com uma facção criminosa, que tinham matado outros dois homens e que os corpos foram encontrados com eles dentro do carro. Você lembra que, ao avaliar, no momento em que a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, avaliou as mensagens de SMS desses homens presos, que possivelmente estariam se comunicando com gente dentro do presídio, que teria determinado a morte, nós víamos ali, por meio daquelas mensagens, que havia uma terceira pessoa. Havia uma terceira pessoa que estava determinada a morrer e que a ordem partia de dentro da unidade prisional. A gente pode dizer aqui, a gente pode acabar levantando a suspeita aqui de que este é um caso de execução e que pode também estar vinculado, pode estar ligado àquela ordem para matar, que saiu de dentro do presídio e que acabou levando a vida de duas pessoas. Amaral, a gente traz aí, mais uma vez, esse hábito, essa mania, essa coisa que a gente tem vendo aí, destruindo famílias, destruindo pessoas, que são essas execuções sumárias que têm sido feitas aí na nossa cidade, que a polícia tem investigado, tem tentado identificar os autores dessas execuções. Mas, mais uma vez, a gente traz aí e destaca que é resultado de uma vida criminosa. Infelizmente, é resultado de um envolvimento com o tráfico de drogas, com bandidos, com pessoas perigosas. Então, o fim é esse. Infelizmente, a gente traz aqui. O fim só pode ser ou você vai preso ou você morre, se não optar por sair dessa vida criminosa. 12 horas e 10 minutos, Amaral. Jonas Araújo da Silva, de 26 anos, foi preso por policiais militares do 4º Batalhão de Polícia, lá de Humaitá, quando fugia a pé do município de Labria, lá no sul do Amazonas, com destino a Porto Velho, em Rondônia. Jonas ia percorrer mais de 900 quilômetros a pé pela BR-230 Transamazônica e também pela BR-319. Meu amigo, ele saía do município de Vista Alegre, lá do Abunã. Ele é natural de Vista Alegre do Abunã, não é isso, diretor? E estava com destino ao município, mas saiu de lá, corrido, fugindo, por conta da acusação de estupro. O crime, segundo a polícia, foi no município de Labria, quando uma jovem caminhava pela estrada, lá no ramal do Sardinha, no momento em que duas pessoas a abordaram e a levaram à força para o meio do marco. No local acabaram mantendo relações sexuais forçadas com a jovem. Durante o estupro, o boné de um dos estupradores, de um dos homens, acabou violentando. Calma, diretor, deixa eu contar minha história, diretor. O boné de um dos estupradores acabou caindo. E aí ela teve ali a oportunidade de ver uma madeixa, uma cabeleira ali esticada, que por acaso é deste monstro aqui. O monstro do cabelão é aquele que pegava a jovem, levava para dentro o mato e tentava estuprar. E não é ser humano, não, Marcelo Asmar, porque ser humano não anda 900 quilômetros assim sem parar, não. Acabado! Agora, Amaral, olha só, esse cidadão aí, ele não tem só essa condenação aí, ele não tem só essa acusação nas costas, não. Ele também é suspeito de ter esfaqueado uma adolescente. Preste atenção, ele estuprou e provavelmente esfaqueou também uma adolescente, a Carla. Ela foi morta com mais de 61 facadas em lábria. Veja você a periculosidade e a estranheza desse cidadão. Porque olha só a cabeleira que ele ostenta. Olha a cabeleira que ele ostenta. A vaidade dele é cuidar dos cabelos. Deve fazer aí creme, não sei o que, e usar shampoo. Tá aí, ó. Pra mim, primeira coisa que se faz aí, rapa a careca, essa cabeça dele, guarda esse cabelo aí, tenta dar uma lavada nele, pra ver se consegue fazer a peruca. Porque esse caboclo aqui é perigoso. Esse cabra é perigoso. Um homem acusado de esfaquear uma mulher, 61 facadas e de estupro também, Amaral Augusto. Mas não teve jeito pra ele não, porque a polícia prendeu. E agora ele vai prestar aí esclarecimentos pra justiça e vai pagar o que ele deve pra justiça. E agora com a prisão dele, a polícia pode esclarecer a situação da menor que foi morta com 61 facadas depois de ser estuprada. Preste atenção você. Foi preso. 12 horas e 13 minutos, Amaral. Parabéns ao 4º Batalhão de Polícia Militar de Humaitá, que fez um excelente trabalho tirando de circulação esse elemento perigosíssimo que poderia estar aí nas estradas, principalmente na 319 de Humaitá a Porto Velho, pedindo carona e quem sabe colocando em risco a vida de muitas outras pessoas honestas. São 12 horas e 3 minutos. Ontem, por volta das 11h30 da noite, uma van acabou batendo em uma árvore na Avenida Castelo Branco, lá na Cachoeirinha, zona sul da capital. O motorista ficou preso entre as ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar a retirar o homem de dentro do veículo. Ele foi atendido pelo SAMU e foi levado a um hospital, a um pronto-socorro aqui da capital, o Hospital 28 de Agosto, onde recebeu os primeiros socorros médicos. Segundo o corpo de bombeiros, havia uma passageira na van no momento da batida. A corporação informou também que ela não teve ferimentos graves. Observe só como foi a batida, né? Uma batida violenta que traz aí para a gente algumas dúvidas em relação à velocidade em que o motorista estava trafegando na área. Deu perda total no veículo, né? Perda total, uma batida muito forte, uma batida violenta e que, tudo indica, pode ter sido causada pelo excesso de velocidade pela pista molhada. Muito sério isso. Ainda bem que o motorista não perdeu a vida e vai poder, dessa maneira, esclarecer melhor como é que foi esse acidente. 12 e 14, vem aí Marcelo Asmar. Isso, Franklin. Gostei de ver. Franklin está atento aí. Marcelo Asmar está vindo aí, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha. Pois é, Amaral. Todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair. Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram o Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E, assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu? E-Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar E-Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque o Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Big Bang. Eu disse drogarias Big Bang e Makeup Hair tem a garantia de qualidade. Dive com farma, não aceite outro. Amaral, volto com você. Muito bem, 12 horas e 16 minutos em instantes. O programa da comunidade traz informações sobre os estragos de mais uma chuva na capital. A preocupação de quem mora em áreas de risco e os desabamentos causados pelo mau tempo. Você acompanha já já depois do intervalo em mais uma edição, em mais um bloco dedicado à sua comunidade aqui no programa Agora. Até já!